A Agência Nacional de Águas amplia o número de salas de situação para monitorar o nível dos rios e da chuva e alertar com antecedência a defesa civil nos estados e municípios para evitar que tragédias atinjam a população. Até o dia 30 de abril, novas salas de situação como essa que funciona em Brasília devem passar a operar em sete estados. Os centros de monitoramento estão sendo equipados pela Agência Nacional de Águas no Acre, Bahia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe e vão ser interligados à agência em Brasília. As salas já estão em funcionamento em Alagoas e Pernambuco. Os centros vão receber automaticamente dados de estações telemétricas como essa. Os equipamentos informam de hora em hora o nível dos rios e o volume das chuvas. O monitoramento vai permitir que a população seja informada com o máximo de antecedência sobre possíveis enchentes. Essas cores, por exemplo, indicam a situação de alerta em relação ao nível dos rios e as chuvas. E qualquer pessoa também pode ter acesso a essas informações pela internet. Em parceria com a defesa civil dos estados, a meta é evitar tragédias como as que já ocorreram em Alagoas e Pernambuco em 2010, deixando dezenas de mortos e mais recentemente no Acre, com a cheia do rio que desabrigou milhares de pessoas. Através da defesa civil. Ela que vai mobilizar a cidade, é que vai colocar carros de som na rua, é que vai disponibilizar caminhão para recolher o que for necessário. Ou seja, vai ter que ser feito, o Estado vai ter que fazer um plano de contingência. Uma sala de situação sozinha, ela não basta, ela não é suficiente. Você precisa ter um plano de contingência. Você tem ali um profissional da defesa civil dentro da sala que vai acionar as outras defesas civil das cidades municipais que vão tomar as providências. Eles têm que estar preparados para tomar todas as iniciativas quando houver um evento crítico.